Se você sofre do coração, cuidado. De volta, histórias que o povo comprou. Caso de hoje. João Alves era comerciante e andava por pequenas cidades do interior de São Paulo. Ele trabalhava com produtos de cozinha. Era bonito, alegre, comunicativo, galanteador. Tinha muita facilidade para novas amizades e namoradas. Não podia ver uma moça bonita. Em abril de 2003, ele visitou a cidadezinha de Carolândia, no noroeste do estado. Cidade de comércio pequeno e população de 20 mil habitantes. Sentou-se ao lado do pipoqueiro. Depois de alguns minutos, João avistou uma loira. Uma mulher estonteante. De vestido branco e sandálias. E o olhar angelical. Olá. Meu nome é Aline. Mas pode me chamar de Aline. Quando eu te vi, perdi o ar. Era brincadeirinha. Meu nome é João. Olha que eu não acreditava em amor à primeira vista. Mas quando eu te vi, não dei de ideia. Seu nome é? Marli. Marli? Eu adoraria te dar um presente. Mas eu esqueci como segure um beijo. Você tem uma dica? Ela sorri novamente e dá um beijo nele. Eles se agarram no meio da praça. Ficam namorando, caminhando por horas. Até ela dizer para ele que precisava ir embora. Meu pai é bravo. Não posso chegar tarde. Você pode me acompanhar até em casa? Claro. Eles caminham em direção à casa dela. Chegam numa rua. E ela faz um novo pedido para ele. Você pode me deixar aqui? Moro logo ali. Meu pai não pode me ver com ninguém. Claro. Mas eu posso ir de novo amanhã? Ela sorri. Sim. E expir. Ele imediatamente lhe oferece um lenço. Ela pega e fica agradecida. E diz. Amanhã na praça. Dia seguinte, o João foi encontrar a Marli. Chegou na praça e não a encontrou. Ficou um tempo esperando. Começou a caminhar. E nada da Marli. Perguntou ao pipoqueiro se ele conhecia a loira que estivera com ele no dia anterior. Loira? Que loira? Você estava comigo aqui ontem? Eu. Você estava aqui sozinho. Você parecia um maluco. Se abraçando, se beijando. Você está maluco? Maluco eu? Com certeza. Uma loira linda. Deixa eu trabalhar. Toda de branco? João sai xingando e resolve ir até a rua que deixou Marli. Chegando na rua, não vê ninguém. Ele vai e bate em uma casa para perguntar. Uma senhora de uns 60 anos abre a porta. Boa tarde. Boa tarde. A senhora conhece uma loira de 1,70m, 25 anos, olhos claros, sorriso largo, bem comunicativa que mora por aqui? Um momento. Ela se espanta e responde. Seria essa aqui? Sim, essa mesmo. Minha filha. Por que eu choro? Sei que o pai dele é brado, tem esse filme dela. Não sei o que houve, mas tenho certeza que eles amam muito a senhora. O pai dela faleceu há 12 anos. Tem um acidente de casa. Um momento. Venha. Vou levá-lo onde ela mora hoje. No caminho, João pensava por que ela dissera que precisava voltar cedo. Meu pai é bravo. Eu não posso chegar tarde. E por que ia para a casa do pai, se ele estava morto? Será que ela estava mentindo? Eles se aproximam e entram no cemitério. Chegam perto de um túmulo e a mãe diz... É aqui. Ele se abaixa e vê a foto de Marli e do pai na lápide. Afavorado, percebe que outra foto está no túmulo. É a foto da mãe dela. Ele levanta a cabeça para falar com a velha. Mas ela já não estava mais ao seu lado. Aterrorizado, ele percebe sobre o túmulo o lenço que ele ofereceu para Marli no dia anterior. Ele sai correndo do lugar. A família toda. Marli, pai e mãe, haviam morrido há doze anos, exatamente naquela data. Em um acidente de carro. Esta é mais uma história extraordinária. Ou seria apenas... Fruto da imaginação?